Temporo agora é nóis, então já era Bate no peito, embora é nóis, tá ali no verão Temporo agora é nóis, então já era Bate no peito, e quiser nós, a gente já quer A camela é uma desportada E agora é nóis, tem cidadão Apologia proíbe, não nada Só me manda a realidade, não é tudo que tem Porque esse é o papel da pauta Pede que é o que me muda O que se tu é dona de que tu É do caro, é do que vai baixar Passos um, temporo agora é nóis, então já era Bate no peito, e quiser nós, a gente já era Bate no peito, e quiser nós, a gente já era Bate no peito, e quiser nós A favela, ela se foi trocada E agora é nóis, tem cidadãs, tem cidadãs É na escologia, proibido, não nada Se foi proibido, na realidade, o povo do que tem Pega! 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 Obrigado.